Você produz muito discos, mais recentemente livros, crônicas, agora contos, então, e no entanto você deu uma declaração para o G1 em 2012 dizendo que fazer música é cansativo, é doloroso. Então eu queria saber, o processo de criação, que para você parece ser contínuo, ele é sofrido para você no dia a dia? Claro, mas é muito, porque a gente, por exemplo, quando eu vou fazer uma música encomendada, tipo um samba enredo, ali eu tenho já o tema, eu tenho a sinopse, aquilo é uma coisa que não é muito sofrida. Mas mesmo assim, escrever música em letra é muito difícil, fazer música é mais fácil, porque a música é mais abrangente, você não tem muitas responsabilidades, a música é mais livre, pode ser uma coisa até aleatória. Agora, a letra, você que escreve, você sabe que é complicada. Então, é muito doloroso e às vezes emperra e eu fico ali, às vezes eu estou num lugar legal, bonito, no jantar, estou com aquela coisa aqui na minha cabeça, batutando. Rapaz, aquela palavra ali eu não estou achando, não estou achando legal, eu tenho que mudar aquilo e tal. Mas é isso, tem um compositor chamado Osório Lima, ele já morreu, ele era do Império Serrano, oriundo da Beija-Flor, que ele fez um samba falando disso, queridos acorde, eu não esqueci o nome, mas eu quero também, você até conheça. Música é acorde, estou esperado, eu não tomo conta de mim, não sei se outros autores se sentem assim. Essa via de artista, consegui me dominar, esse peito de poeta, não me deixa sossegar. E parece que eu ouço uma orquestra tocando, vai por aí. Maravilhoso. É uma torturinha assim. Torturinha. E o pior é quando você fechar, que é o problema, fazer a música. Essa música que eu lancei, a Era de Aquários, eu fiz há um tempo atrás, comecei a fazê-la lá há uns anos, nem me lembro quando. A ideia, a inicial era eu, quando a Era de Aquários chegar, o que é que eu vou fazer? Era isso. Mas eu falei, o que é que eu vou fazer quando a Era de Aquários chegar? Aí eu, emperrou por ali e tal. E depois, com esse tempo atual, eu transformei ela numa música de esperança, para todos, de uma maneira geral e tal. Sensacional. Então é muito, é dolorido sim, Mauro. Mas vale a pena, Kenia, por favor.